Coração Eu acho que vou te buscar Aqui tá fazendo um calor Teu pane no ventilador Jotei fliperama em Macau Tomei a costeira em Belém do Pará Puseram mãozinha no mar Talvez fique ruim pra pescar Meu amor Lutou cantiz O chefe dos parentes Vibrou na minha calça ali Eu vi uns patins pra você Eu vi um braço na TV Capaz de cair um toro Estou me sentindo tão só Oh, tem a dó de mim Pintou uma chance legal Um lance lá na capital Nem tem que ter ginasial Meu amor Vai, vai Brasil A última ficha caiu Eu penso em vocês Mas entendei Explica que tá tudo ok Eu só ando dentro da lei Com a coração do nosso senhor Oh, vai, vai Brasil Oh, onde as fontes murmurantes Onde eu mato minha sede Onde a lua vem brilhar Quero ver essa duma caminhando Pelos salões Arrastando O seu vestido rendado Brasil Brasil Pra mim Brasil Pra mim Só que, oh É um pouquinho de Brasil Desse Brasil Que canta E é feliz 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 É Também um pouco De uma raça Que não tem medo De fumaça Ai, ai Que não se entrega Ai, olha o jeito Das cadeira Que ela só me dá Ai, olha o jeito Das cadeira Que ela só me dá Ai, olha o jeito Das cadeira Que ela só me dá Morena boa Que me faz Temar Bota a sandália De prop e vem pro samba Samba Morena boa Que me faz Temar Bota a sandália De prop e vem pro samba Samba Bota a sandália De prop e vem pro samba Samba Bota a sandália De prop e vem pro samba Samba Isso aqui é o